Bom, parece que um novo rumor tá saindo na internet aí sobre aquele MPS do Playstation, né? Tá rolando na internet, tá o chamado de Projeto Spartacus da Sony. Então, vamos lá, um novo rumor tá rolando aqui na internet, no site aqui Adrenaline, tá rolando, eu tô vendo a matéria aqui, caso a fonte você queira saber, não é a fonte LL12, é Adrenaline. Então, vamos lá. Playstation Plus Neo, ele vaza supostamente imagem de novos planos. A gente tinha uma imagem ali que falava do Projeto Spartacus e prometia algumas coisas, e essas imagens parece que todo mundo tá falando que são fakes. Inclusive, um dos desenvolvedores aí de uma das empresas que fazem parceria com a Sony, falou que aquilo é totalmente um fake. Então, vamos lá. Um novo projeto aí que tá rolando, que é de codenome Spartacus, que agora virou Playstation Plus Neo, vai ter quatro planos pra gente acessar, como vocês podem tá vendo aqui embaixo na imagem, que rolou na internet aí, que deve ser outra imagem fake, eu espero de verdade que não seja, mas provavelmente deve ser fake, afinal, tudo que é bom dura pouco, né? Precidade de pobre é assim, dura bem pouquinho pra gente. Então, vamos lá. Ele tem quatro planos e vamos começar por um plano mais baixo. Playstation Plus Bronze, Silver, Gold e Platinum, e cada uma com o seu respectivo preço e, claro, quantidade de benefícios pra cada uma. Então, vamos lá. Vamos começar pela Bronze, que é a mais baixa, pra gente ter uma noção. Então, vamos lá. Plano de R$9,99 a cada três meses, que permite você jogar online, nossa, né? E demonstrações gratuitas. Calma que isso aí não é jogo da Playstation Plus, não. É você acessar alguns jogos ali, provavelmente, por algum período. A gente já teve isso semelhante lá atrás no PS3. Alguns recursos que você podia acessar alguns jogos ali por um tempinho e jogar ele dentro da Playstation Plus. Playstation Plus Silver, de R$30 a cada três meses, jogatino online, demonstrações gratuitas e streaming de jogos. Basicamente, sem o que a gente tem hoje da Plus ainda, que são jogos gratuitos. Teria basicamente um Xbox Cloud que a gente tem hoje, que a gente pode jogar na nuvem, sem precisar baixar o jogo. Deve ser isso. Playstation Plus Gold, R$39,99 trimestrais. Lembrando que todos os valores aqui estão em dólares. Ou seja, jogatina online, demonstrações gratuitas, streaming de games, jogos mensais, descontos mensais na lojas. Então, aqui nos jogos mensais, a gente já entra no que a gente tem hoje na Plus. Descontos mensais na Loja, a gente também entra no que a gente tem na Plus. Streaming de jogos seria coisa nova. Jogatina online é o mínimo que eles poderiam fazer, né? E demonstrações de jogos gratuitos que já estavam no plano mais baixo deles ali. E provavelmente não vai valer a pena pra ninguém. E por último, a gente tem o plano Top Zero, a Pica das Galáxias ali, que é o mais fodão deles ali. Que é o Platinum, né? Que sempre representa o nível mais alto ali em tudo quanto é jogo aí de classe. Então, vamos lá. 60 dólares a cada 3 meses. Facadem com o dólar. Agora caindo, tudo bem, mas ainda tá caro. Mas imagina o dólar voltando a subir. Aí vai ficar mais caro ainda. Pior, imagina esse valor convertido em real aqui no Brasil. Quanto que vai ficar? Vai ficar mais caro do que você fazer a assinatura da Game Pass aqui no Brasil. Nossa, vai ficar absurdo. Então, vamos lá. As propostas desse plano Platinum são jogatino online, demonstrações gratuitas, streaming de jogos, jogos mensais gratuitos, descontos mensais na loja, ofertas exclusivas da PS Store. Opa, peraí. Ofertas exclusivas e descontos mensais? Tá, beleza. Acesso a títulos selecionados de PS3, PS4, PS5 por streaming. Basicamente, o que a gente já tem hoje na Playstation Now. Que, por sinal, nós brasileiros não temos acesso através do Now na conta BR. Se você tiver uma conta americana e estiver pagando a Plus ali em dólar, aí você tem acesso. Mas não quer dizer que vá funcionar jogos de PS3 por questão do IP e tudo mais. Pode ser que funcione, mas eu acho bem difícil. Se eu não me engano, já vi vários casos aí que mesmo você pegando a assinatura de uma conta americana, os jogos de PS3 por streaming ainda não funcionavam. Então, você fica meio amarrado. Mas resta saber também, esse plano vai chegar no Brasil aqui pra gente? Quanto que ele vai custar? Será que mesmo ele chegando, os jogos por streaming vão funcionar legal pra gente? A gente sabe que a Microsoft aí já lançou o Xbox na nuvem e o cloud e funciona perfeitamente pra gente aqui. Dá pra jogar tranquilamente. A gente já fez vídeo aqui no canal mostrando rodando até em cima do Android no Nintendo Switch, inclusive. Então, o negócio roda. Agora, resta a Sony tomar frente ali e também lançar alguma coisa dentro da realidade que a gente tá evoluindo, né? Algo na nuvem que dê acesso aos jogos antigos, já que não tem retrocompatibilidade com o PS3 e por aí vai. Então, diz pra gente aí nos comentários. Achou interessante essa imagem aqui? Acha que esse plano pode ser verdade? Ou será que é outra imagem fake? Então, diz pra gente nos comentários aí se você achou interessante ou não. A gente achou interessante o cachorrinho latindo de fundo aí. A gente tem aqui também na imagem que vazou, tá falando aqui assim, ó. PlayStation Now will merge with PlayStation Plus. Tá falando que eles vão basicamente se juntar. Ou seja, o PlayStation Now vai deixar de existir a partir do dia 7 de abril de 2022. Ainda bem que não é dia 1 de abril, né? Isso aí não seria mentira mesmo. E vai virar um plano só. PlayStation Now e PlayStation Plus vai virar o PlayStation New. Que vai ter esses recursos que a gente tá vendo aqui na tela. Curtiu? Então, se você curtiu esse vídeo, achou essa matéria interessante, essa proposta, essa imagem aqui interessante, acha que isso pode ser legal. Diz pra gente aqui nos comentários o que você achou, se você gostou ou não gostou. Se você espera que chegue um preço acessível aqui no Brasil. E se vai ser interessante pra você e você vai aderir qual plano desse daqui. Então, é isso aí. Eu vou agradecendo aqui os membros do canal que estão aparecendo aqui embaixo. E a gente vai ficando por aqui. E já vai deixando seu like aqui pra fortalecer o vídeo. E se inscreve no canal se você for novo por aqui. E é isso aí. Valeu, falou e até mais! E é isso aí.